Depois de 30 anos, o filme Férias Frustradas ganha uma versão atualizada e estreia nos cinemas nesta quinta. Na primeira versão, de 1983, Clark leva sua família para uma viagem que se revela cheia de problemas enquanto tentavam cruzar os Estados Unidos para chegar ao parque de diversões Wally World. Agora é a vez do filho Rust refazer os passos dos pais junto com a sua família e seguir para o mesmo destino. Junto com a sua esposa Debbie e os filhos James e Kevin, Rust, personagem de Ed Elms, também encontra grandes problemas pelo caminho, como um carro alugado cheio de comandos esquisitos e desagradáveis. E um lago relaxante que, na verdade, é um esgoto a céu aberto. A comédia Férias Frustradas estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 10 de setembro, e vai incentivar muitas famílias a não deixar de viajar só por causa de alguns probleminhas pelo caminho.